Esse é o DJ RB, brabo dos brabo, vai! Um cavalão de Troia faz a ronda na favela O ronco do motor que tá buscando só cadela Pico tá pousado que nóis tem uma moeda Mas todos os dias nóis faz Mandela Mete a picadilha, mete a 10 e vai patar que ela vem sem gracinha Mas na mente tem maldade, chama de amor e fala que eu sou gostoso É o bonde dos feios que vai molhar o seu pelo Trota aqui na base, é só sacanagem Tinha PV vai ter, hoje até mais tarde Trota aqui na base, é só sacanagem Tinha PV vai ter, hoje até mais tarde Esse é o DJ RB, brabo dos brabo, vai! Um cavalão de Troia faz a ronda na favela O ronco do motor que tá buscando só cadela Pico tá pousado que nóis tem uma moeda Mas todos os dias nóis faz Mandela Mete a picadilha, mete a 10 e vai patar que ela vem sem gracinha Mas na mente tem maldade, chama de amor e fala que eu sou gostoso É o bonde dos feios que vai molhar o seu pelo Trota aqui na base, é só sacanagem Tinha PV vai ter, hoje até mais tarde Trota aqui na base, é só sacanagem Tinha PV vai ter, hoje até mais tarde Trota aqui na base, é só sacanagem Esse é o DJ RB, brabo dos brabo, vai! É o bonde dos feios que vai molhar o seu pelo Trota aqui na base, é só sacanagem Tinha PV vai ter, hoje até mais tarde Trota aqui na base Trota aqui na base, é só sacanagem